Isso é mesmo muito importante. Como é? Que isso é importante. Apesar de estar na moda dizer o oposto. A senhora acha que se não fosse tão bonita e atraente, teria conseguido tudo o que tem nesta vida? Eu não vou estragar essa conversa com esse assunto. Eu prefiro que me diga. É verdade que eu sou tão bonita? Sim, perigosamente linda. Mas olhe para mim, Jacob. Olhe. E me diga. O que você mais gosta em mim? Eu vou evitar dar essa resposta, porque nessa situação eu prefiro não perder o meu emprego, senhora. Isso é uma ordem. Quer que eu diga o que eu gosto na senhora? Uhum. Então olhe para mim. O seu olhar é impressionante e extremamente cativante. O seu sorriso, quando ele escapa, bem, de vez em quando, como por exemplo agora, a senhora não percebe, mas ele ilumina completamente o seu rosto. E se me permite dizer sobre o seu corpo, qualquer um gostaria de ficar durante horas perdido em tantas curvas sem nenhum problema. E há uma coisa, uma coisa, há uma coisa na sua voz. Diga o meu nome, por favor. Jacob. Há uma coisa em sua voz que é muito suave. Tanto assim? Sim, sim, tanto assim. Nunca me disseram isso. Não? Não. Eu poderia, poderia dizer tantas outras coisas. Também. Eu gostaria de saber o gosto do seu beijo. Tantala. 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 Legenda por Sônia Ruberti